Parque Nacional de Baputo Olá a todos! Neste vídeo iremos fazer uma visita ao Parque Nacional de Baputo. O nosso percurso inclui a saída da cidade, o trajeto até ao Parque Nacional de Baputo, as estradas dentro do Parque Nacional e o regresso à cidade. O Parque Nacional dista cerca de 70 km da cidade de Baputo e é facilmente alcançável através de uma estrada nova alcaturada. Como tudo, há sempre um porém, temos duas portagens entre a cidade de Baputo e o Parque Nacional. Ao longo da estrada, principalmente no troço entre a Vila da Bela Vista e Salamanga, vamos encontrar diversos controles da Polícia de Trânsito, fiscalizando a velocidade. Entre a Bela Vista e Salamanga, passamos por uma fábrica de cimentos relativamente nova que foi construída com capital chinês. Apesar da nova fábrica de cimentos, o meio principal de subsistência da população permanece a produção e venda de carvão vegetal, com o impacto negativo que já conhecemos sobre o meio ambiente. Chegados ao parque e após o pagamento das taxas de entrada, deparamos com um grupo de turistas italianos que aguardavam pacientemente pelo seu transporte. Ares de Muitos Amigos, aos primeiros quilómetros após a entrada na reserva, são normalmente os mais produtivos, principalmente para a visualização de antílopes, girafas, zebras, etc. Deve-se alentar que todas as estradas interiores do parque são em terra batida, algumas das quais de muito difícil acesso, sem necessário um carro com tração das quatro horas. Seguindo pela estrada que vai em direção à praia, nomeadamente à Ponta Memberne e Ponta Milho-Dangalau, optámos por desviar para a direita, para tomar um caminho que segue ao longo de várias lagunas e onde potencialmente a possibilidade de visualizar animais é maior. Estava um dia de intenso calor. Apesar disso, os únicos animais que vimos ao longo do escurso de água foram diversas aves. As poucas visualizações que tivemos, dei nada a tirar ao prazer de conduzir desta reserva e apreciar a sua natureza. Nesta visita, a presença dos javalis era uma constante, sendo talvez os animais que menos problemas tinham com o sol. Os javalis ajoelham-se para comer, ficando nesta forma numa posição mais vulnerável contra ataques de predadores. Continuamos o nosso percurso pela reserva à procura de pontos com água onde potencialmente existiriam mais animais para serem visualizados. Mais uma vez, os percursos à beira das lagunas apenas produziram avistamentos de algumas aves. Fiquei seta de 10 minutos junto a este macaco. Observem como ele devora todas as folhas existentes nos galhos desta árvore. Alguém sabe-me dizer que tipo de árvore é? Caso saibam o nome da árvore, agradecia que deixassem o nome da mesma nos comentários. Obrigado! Ao longo do caminho, passamos por uma estrada que corre à beira de um pântano. Nesse local é possível ver vários buracos abertos pelos elefantes para fazerem os seus banhos de lama. Contudo, o caminho de ida não encontramos nenhum. Contudo, a cidade de la Ponte de Minbena, passamos um bode bem estabelecido com casas e pontos de campismo junto à praia. Contudo, a cidade de Minbena é um bode bem estabelecido com as casas e pontos de campismo junto à praia. privacidade, não foram incluídas imagens com os clientes nos Lodges. Terminada a visita ao Lodges de Pontamemberg, com o avançado da hora, era a altura de se regressar para Maputo. No Pântano onde durante o percurso da ida tínhamos encontrado espados e lefantes, ao cair da tarde já lá estava um pequeno grupo dos mesmos. Este grupo de lefantes nem nada pareceu incomodado com a presença do carro do fotógrafo, continuando as suas atividades normalmente, como se nós não tivéssemos presentes. O regresso, embora seguindo uma rota mais direta para a saída, recorreu basicamente a mesma rota pousada durante a ida. Tal como na ida, à beira dos locais com água, fomos agraciados pela presença de aves diversas. O avançado da hora aproximávamos da hora dourada, a hora preferida por mim para fazer imagens. a primeira parte da visita chegava assim ao seu fim. Estamos agora ao regresso a casa, à cidade de Maputo. Mais uma vez passámos pelas incontornáveis portagens, polícias de trânsito, etc. Contudo, ficou-nos a alegria ter tido um dia em pleno, de meio da natureza. O trânsito, ao final da tarde de domingo, na cidade de Maputo, era praticamente nulo, pelo que não encontramos obstáculo de maior, na regresso a casa. Quero que tenham gostado deste vídeo. Caso assim seja, agradecia que carregassem no botão like. É grátis e ajudo ao canal. Obrigado. Assim despeço-me de vocês, esperando pela vossa presença em próximos vídeos do canal. Tchau. 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 Tchau.